Clínica veterinária completa com pet shop, estética animal, microchipagem, exames laboratoriais, banho e tosa, fisioterapia, hospedagem e medicamentos é na Vetsu Espaço Animal. Dezenas de motociclistas da cidade e região participaram nesta noite de sábado, 16 de dezembro, da motocicleta de Natal 2017, promovida por representantes de motoclubes, com o apoio da prefeitura e de empresas da iniciativa privada. Numa mistura de adrenalina e solidariedade, os amantes das máquinas de duas ou três rodas espalharam o sentimento natalino pelos bairros e as áreas centrais da cidade. Parte da extensa programação do Natal de Luz, promovido pelo Poder Público Municipal, o evento em questão está entre os 93 que vão compor as festas de fim de ano. Parte da extensa programação do Natal de Luz, promovido pelo Natal de Luz, promovido pelo Natal de Luz, promovido pelo Natal de Luz. Parte da extensa programação do Natal de Luz, promovido pelo Natal de Luz, promovido pelo Natal de Luz. Parte da extensa programação do Natal de Luz, promovido pelo Natal de Luz, promovido pelo Natal de Luz. Parte da extensa programação do Natal de Luz, promovido pelo Natal de Luz, promovido pelo Natal de Luz, promovido pelo Natal de Luz. Parte da extensa programação do Natal de Luz, promovido pelo Natal de Luz, promovido pelo Natal de Luz. Diretamente do Parque Municipal Mojiana, em Guaxupé, eu sou o Carlos Alberto, para o seu jornal Jogo Certo. Diretamente do Parque Municipal Mojiana, promovido pelo Natal de Luz. Diretamente do Parque Municipal Mojiana, promovido pelo Natal de Luz. Diretamente do Parque Municipal Mojiana, promovido pelo Natal de Luz. Diretamente do Parque Municipal Mojiana, promovido pelo Natal de Luz.